Agora, Leandro, a gente falou aqui do Teatro das Tesouras, que para quem acompanha a política há mais tempo já era muito conhecido, ficou extremamente escancarado, mas ficou também muito evidente o racha que João Dória provocou no partido no PSDB, porque depois que ele venceu as prévias, quem foi procurar Eduardo Leite correndo? Tejo Moro, vocês viram no fim de semana as imagens. Então, os próprios PSDBistas derrotados, Alckmin, Eduardo Leite, os derrotados pelo grupo do Dória, estão achando, parece que já há outras alternativas de alianças aí, porque não vão caminhar junto com o Dória. Pela personalidade do Dória e essa mentalidade autoritária, eu acho muito difícil que ele não queira ser cabeça de chapa. Então, ele vai até o fim com esse projeto e ele vai querer ser o cabeça de chapa, e é por isso que o Moro foi falar justamente com o Eduardo Leite, porque sabe que pode compor alguma coisa com o Leite. Então, eu particularmente duvido que o Dória possa aceitar aí um papel subalterno, a não ser que seja realmente num segundo turno. Mas a verdade é que, de todo esse movimento político que nós tivemos no Brasil nos últimos anos, de questionamento do sistema, o partido que mais sofreu foi o PSDB. O PSDB foi obliterado nessa última eleição e perdeu muita relevância. O pessoal da esquerda já demonstrou que aceita qualquer tipo de bandidagem, qualquer tipo de criminalidade. Pensem bem, no auge, no auge lá da Lava Jato, quando ficou claro, todos os crimes. Mesmo assim, o Haddad, um poste do Lula, teve 45% dos votos vales. Então, isso demonstra que há uma aceitação da corrupção por parte da esquerda. E o Ciro meio que está sendo colocado para fora do tabuleiro da esquerda, justamente porque ele fala ainda um pouco de verdade em relação a isso. Ele fala, não, o Lula cometeu crime, o Lula roubou. E isso aí é inaceitável. Para a esquerda, isso é o pior dos pecados. Não é você cometer certos crimes, é você indicar o que os seus companheiros fizeram em nome, supostamente, do projeto. Na verdade, para a esquerda mais radical, corrupção em nome do partido, é uma obrigação. Isso aí é uma cultura já antiga. A gente não pode esquecer que o Stalin, por exemplo, era ladrão de trem. Por isso que ele galgou posições lá no Partido Comunista Russo, porque ele era o cara que fazia o que precisava ser feito. E rale-se. Então, já há uma tradição nesse sentido. E agora, não sei se vocês acompanharam, mas aquele Hugo Carvajal, que está lá na Espanha, disse novamente, olha, lá na Venezuela, com dinheiro do tráfico, a gente alimentou a esquerda, na América Latina, Evo Morales, Kirchner, inclusive, tem um livro do Leonardo Coutinho excepcional sobre isso, né? O Hugo Chávez, o espectro, ele já conta essa história das malas de dinheiro para a campanha da Cristina Kirchner. Diz que o Lula também recebeu, mas não deu mais detalhes. E falou também de partidos europeus, né? O partido de esquerda na Espanha e até mesmo o Cinco Esteli na Itália, que ideologicamente não é um partido bem definido, né? Tem todo o espectro ideológico nesse partido italiano, que é um movimento que virou um partido, o Cinco Esteli. Mas tem o Podemos lá da Espanha, que teoricamente recebeu grana aí do Chávez e depois do Maduro, grana vindo do tráfico de drogas, segundo esse Carvajal. Então, a esquerda está muito unida. Por que o Moro bate no Bolsonaro? Porque ele sabe que é praticamente impossível um petista ou esse pessoal da esquerda votar no Moro. Então, ele sabe que a chance que ele tem é tentar roubar voto do Bolsonaro. Então, é uma estratégia utilitarista. O problema todo é que cada vez que o Moro fala, ou cada novo passo que ele dá, fica muito evidente que esse sempre foi o projeto dele. Então, o que ele fez por conta disso? Essa própria passagem dele do governo e essa tentativa de derrubar o presidente lá do ministério, na saída dele. Será que foi essa postura que ele disse que ele teve, assim, para manter os seus valores? Ou ele já queria derrubar ele mesmo para conseguir todos esses votos, todo esse apoio? Porque o que ele imaginava é que o Bolsonaro ia cair facilmente depois daquela coletiva bombástica e tudo mais que ele prometeu, né? Provas, smoking guns, como se diz aqui nos Estados Unidos. E veio nada, né? Veio aquele vídeo que, na verdade, mostrou um Bolsonaro combativo e defendendo aquelas bandeiras que ele defendeu na campanha. Então, isso gera um questionamento, assim, sobre todo o processo, né? Inclusive, em relação a isso, eu tenho no meu canal uma entrevista de mais de duas horas com o Hermes Magnus, que foi o sujeito que deu início à Lava Jato. Ele fez a primeira denúncia da Lava Jato. E ele mesmo questiona, ele fala, pô, por que que tantas pessoas ali, durante aquele processo, meio que ficaram de lado, né? Que a equipe não foi atrás, as provas não foram colhidas e outras foram mais investigadas, né? E se centrou esforços neles. Não que quem tenha sido pego foi inocente nessa história, porque não tem inocente. Mas muita gente que estava nessa história, infelizmente, não foi investigada a fundo e foi meio poupado, né? Lá naqueles diáusos, a gente até ouviu, ouviu melhor colocando lá, leu o próprio Moro, com o Daléo falando, ah, mas o Fernando Henrique tem alguma coisa mesmo? Ah, não, tem umas coisas mais antigas, de 96. Aí o Moro fala, é, acho importante a gente não melindrar certas pessoas que podem dar apoio político, né? Então, infelizmente, o Moro tem demonstrado aí um lado mais maquiavélico, assim, na política, que ele não tinha demonstrado, não ficou tão evidente como o juiz, né? Eu, particularmente, fico muito triste com isso, porque eu acho que ele tinha que ter ficado como juiz e tinha que ter permanecido na Lava Jato. Na política, acho que vai ser mais um problema na vida política brasileira. E aí E aí E aí